Então pessoal, vocês que acompanham os nossos vídeos, vocês sabem muito bem que o Magrão não prega a riqueza nas hortas. O Magrão prega o que? Qualidade de vida que você pode ter com as suas hortaliças. Vocês percebem pelo vídeo que o Magrão tinha uma Hilux, uma SW4, e também o Magrão tinha uma BMW, uma BMW V6, uma Relique. O Magrão também gostava disso aí no final de semana. Mas a gente optou por fazer um novo investimento aqui nas hortaliças. Onde a gente mandou embora a BMW, mandou embora a Hilux, para a gente fazer um novo investimento aqui nas hortaliças, exclusivamente para a couve-folha, que vocês vão estar acompanhando no nosso vídeo. A gente pegou a lâmina, que a gente tem que dar uma leve tirada na terra, não vai tirar muito da terra lá, para não jogar a terra boa fora, entendeu? Então a gente só vai dar um desnível, um leve desnível, para poder fazer uma mini terraplanagem, para a gente fazer a construção. Então, vocês vão acompanhando aí durante os vídeos, né? Para nós aqui também, às vezes o Magrão faz só os vídeos de limpinha, mas aqui a gente coloca a mão na massa também. Durante esses vídeos, vocês vão acompanhar a troca de motores, né? A gente vai colocar um motor maior na horta também, que agora vem o verão, e a gente deixa um desterpo, tudo isso daí. Energia solar, a gente vai fazer um vídeo bom para vocês também, de energia solar daqui a uns dias, né? Então são tudo o que a gente vai trazendo para frente aí, para agregar conhecimentos a todos, né? E o que a gente vem passando ao longo do tempo. Então, pessoal, eu estava passando por aqui, e já vou adiantando para vocês, o porquê que a gente vai optar pelo novo modelo de estufa. Então a gente gosta de falar e provar o porquê que a gente faz esse tipo de investimento, né? Vocês vão observar que eu estou numa estufa aqui, essa estufa aqui eu tinha feito um tempo atrás, para eu poder fazer as nossas mudas, né? Aí como eu optei por pegar a muda de fora, eu deixei para estar colocando algumas caixas velhas ali, que vai quebrando, para a gente rejuntar e depois mandar embora, né? Aqui o que aconteceu? O novo modelo de estufa que a gente vai fazer, né? Ele aguenta vento até 100 km por hora, certo? Sem danificar a estrutura. É a garantia do fabricante. Porém, se eu olha essa estrutura aqui, ó. Ela entortou com o vento. Por que que ela entortou com o vento? Porque a gente usa um plástico de 150 micras, né? Onde o plástico aguenta um vento de 100 km por hora e não estoura. Você entendeu? 100 km por hora ele não estoura. O que que ela acontece? Ele entua a tua estrutura. A nova técnica que a gente vai montar são estufas que você vai cobrir parcial a estufa, né? Nos vídeos para frente vocês vão ver. A gente não vai cobrir a estufa tudo com o mesmo plástico. Você cobra uns 20 metros, depois você cobra mais uns 20 metros e a gente vai cobrir ela com um plástico de 120 micras. Porque segundo especialista, um plástico de 120 micras, um vento de 80 por hora, ele estoura o plástico. Entendeu? O que que vai acontecer? Ele vai estourar o plástico e não vai danificar a estrutura que nem aqui, ó. Porque se a gente tivesse um plástico de 120 micras aqui, o que que teria acontecido? Teria estourado o plástico e não danificado a estrutura. Aonde a gente vinha e trocava o plástico, né? Sem maior dano. Assim não. A gente tem que recuperar a estufa praticamente inteira. E essa nova... Esse novo investimento, a gente vai trabalhar tudo nessa parte técnica já pra gente não ter prejuízo, né? Vem um... Pode acontecer de vir um vendaval de 80 km por hora, 100 km por hora. Pode estourar um plástico, ele não vai estourar o plástico parcial, vai estourar onde o vento força mais, aonde facilita a troca desse plástico, né? E o custo operacional, ele cai lá embaixo. Então tudo isso daí a gente fez um projeto antes, primeiro, né? Pra gente tá fazendo um negócio seguro. Oi, Magrão! Aqui é a Cirlene e Isaías de São José da Boa Vista, norte do Paraná. Magrão, eu quero agradecer a você pelas dicas que você deu pra nós. Olha aqui, eu e o Isaías começamos a fazer a horta quando começamos a assistir teu canal. Tá com 30 dias minhas alfaces, olha o tamanho. Olha isso aqui. Muito obrigado pelas dicas, foi muito valiosa. Deus abençoe você, Magrão. E aqui nós não para, pessoal, ó. O Paulo vai no plantio e nós vamos pra nossa terraplanagem lá. Porque se o Paulo não plantar, nós não temos o que colher pra pagar as contas, né? O Paulo vai no plantio e nós vamos pra nossa terraplanagem lá. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui é tirar uma camada bem fininha, né? A gente vai coletar daí o solo, pra gente fazer a análise de solo e fazer a correção, né? Pra gente fazer... Aqui vai ser o projeto, nesse quadrado todo aqui, ó. Vocês estão vendo lá naquele muro lá, vai até lá naquele muro, né? A gente vai fazer as estufas aqui. A gente vai fazendo o preparo do solo. Se a gente for mostrar todo o preparo do solo, demora tempo. Então a gente só mostra o início, depois vocês vão acompanhando mais o fim, né? Até começou a chover aqui agora, ó. Na horta, né? Acho que porque o Magrão veio pro trator e... Aí começou a chover, né? O Magrão sempre faz vídeo de branquinha. Agora eles vão tirar a sal. Ô, Magrão, foi trabalhar, a chuva veio. Olá, Magrão, aqui é o Luiz Carlos Lourenço, de Potirendaba, São Paulo. Esses alfaces aqui estão mais ou menos com uns 12 dias, seguido do espaçamento que a gente acompanhou no vídeo. Uma boa entrada de inchado, igual o senhor falou, pra catar os matos. Com o espaçamento certo, igual a gente vem acompanhando. Olha o tamanho desses alfaces. Valeu, Magrão, obrigado pelas dicas, cara. Então, pessoal, como a gente comentou também no vídeo, que a gente vai trazer pra vocês aqui nos próximos vídeos, né? A respeito de um sistema solar, né? Então vai acompanhando o nosso trabalho, daí você vai ver se é viável, se não é viável, né? Muitas regiões do país têm difícil de puxar energia, né? Até mesmo pro motor da bomba, da irrigação, funcionar. Então a gente vai estar passando isso aí pra vocês nos próximos vídeos também. E vão ser dicas ótimas, pessoal. Você imagina o seguinte, sistema solar, levantado ou baixado? Dá uma olhada a facilidade que você vai ter de fazer a manutenção do teu sistema solar, se você está lá nesse sistema aqui, certo? Pra você fazer a limpeza das placas, mas isso daqui é tudo nos próximos vídeos. Senão a gente vai falar tudo num vídeo só, né? E o vídeo fica muito longo. Tchau. Aqui é uma carpa cabeçuda. Tá novinha ainda, a gente colocou faz poucos dias, ó. Mas tá crescendo. Olha que coisa linda. Parece ouro, vamos dizer, olha. Vamos soltar ela. Então a roça é assim, gente. Às vezes é... Se a gente cuidar, a gente tem fartura também, ó. Entendeu? É uns peixinhos pra gente comer no final de semana. Tem grande também, ó. Olha aqui, ó. Olha aí que bonita. Essa aqui chega tá gordona. Essa aqui dá um filézão. Se começar a pular muito, nós vamos colocar ela na panela, entendeu? Tô dando uma chance pra ela ainda, pra ela não pular muito, ó. Olha a linda. Vou soltar ela aqui, ó. Traz aqui, Marcelo. Soltar ela aqui, ó. Olha que maravilha essa plantação do Edson. Uma plantação de cebolinha. Onde deixa a gente muito contente. Muito feliz dele estar falando que conseguiu ótimos resultados através do nosso canal. Que o canal nosso tá aí pra quê? Pra gente compartilhar o nosso conhecimento, né? E ter bons resultados também. E ter bons resultados também. Nos próximos vídeos a gente vai trazer também, o pessoal cobra bastante a respeito da irrigação da horta, né? Então tem previsão de um dia, dois ou três de chuva, a gente vai aproveitar pra mudar o motor. Lá, daquele lado de lá, a gente tem um motor de 12, de 15 CV. Aquele motor de lá. A gente vai instalar um de 30 CV agora pro verão, certo? O Magrão não tinha um de 30 CV instalado ainda. Porque a gente tava com a energia da gente, a carga de energia. Se colocasse motores maiores, caía. Tanto é que a gente fez um investimento. Mostra lá, Marcelo, ó. A gente colocou um transformador de 75, um padrão de 200. Onde a gente pode, a gente puxou a extensão da rede, né? Trifásica dentro da chácara. Pra gente poder colocar o motor, os motores potentes. Que agora vem o verão, a gente tem que se cuidar. Eu sempre aconselho também, você deixar um motor de reserva, né? Que no verão, se der problema nesse daqui, fica fácil de você engatar. Mas a gente vai fazer o vídeo agora, os próximos vídeos, da instalação desses motores pra vocês. Tá acompanhando pra... Tem muita gente que questiona. Magrão, mostra pra gente como é que é os motores, como é que é a irrigação da orca. Então, nos próximos vídeos vai ser feito isso daí também. Boa tarde, Magrão. Meu amigo, meu companheiro. Deus abençoe vocês e seus ensinamentos. A primeira acelga que eu colhi aqui, ó. Nunca tinha produzido uma acelga, nunca tinha confiança, sempre aprodesia. Mas com seus ensinamentos e com sua dedicação, muito obrigado por tudo. Primeiramente, a Deus. E segundo, a você. Muito obrigado aí. Produto de qualidade, sem nada de agrotóxicos, purinho. Obrigado. Deus abençoe vocês, sua família e seu trabalho. Então, pessoal, é lógico pra gente fazer esse investimento. O Magrão fez um estudo antes, né? Vocês podem observar que a gente planta aproximadamente 20 mil metros quadrados de couve-folha. Aproximadamente, né? Pra gente ter a nossa venda do dia a dia. Com essa nova estrutura, a gente vai conseguir em 2 mil metros quadrados, 2 mil e poucos metros quadrados, a gente vai conseguir concentrar praticamente a produção de couve-folha garantida, onde vai sair praticamente o mesmo total de couve-folha, né? Que vocês vão acompanhar nos vídeos lá pra frente. Onde eu consigo reduzir a mão de obra, colocar a minha couve-folha num lugar seguro e produzir ela com maior qualidade pra onde a gente vende. Então, a gente fez os custos. Dá pra diminuir um ou dois funcionários, né? No aberto, a qualidade vem maior, né? Então, aí durante o longo de dois anos, o investimento vai retornar tranquilamente. Pelas contas que a gente fez. A gente já tá há 14 anos, a gente não tá fazendo nada assim. Ah, me disseram que dá certo. Não, a gente... Tanto é que eu não ia colocar a Hilux e a BMW pra poder fazer essa estrutura, né? Onde já estariam quitados, né? Pra mim poder colocar num negócio de risco. Então, a gente tá fazendo um negócio seguro que vocês vão acompanhar nos vídeos para frente. Como eu digo, eu não prego riqueza em hortaliças, gente. Eu prego aqui, qualidade de vida. Você pode ter uma boa qualidade de vida. É isso aí que eu sempre gosto de passar para vocês, né? Eu espero de vocês terem gostado do vídeo. É lógico que vai vir pra frente as outras partes desse vídeo, né? E quem gostou, deixa um like pra nós. Se inscreva no canal. O canal tá cada vez crescendo mais. Compartilhe com os amigos, né? E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.